Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Artalks. Hoje estamos aqui com mais um episódio onde vamos responder a uma ou algumas perguntas de um mesmo tema enviadas por vocês à nossa audiência. Então vou passar a palavra para o Paulo, que ele é hoje quem está com a lista de todas as perguntas e ele vai contar para a gente, porque todas as perguntas que estão chegando agora são a respeito de galerias, marchando, marketing, como chegar até as galerias, que são perguntas que a gente responde frequentemente, então a gente vai fazer um aglutinado de tudo isso, não é não, Paulo? Isso mesmo, Thais, eu acho que essa aqui é uma lista que tem várias perguntas. Se a gente fosse fazer um vídeo de cada uma delas, a gente não ia conseguir responder nesse ano ainda todo mundo. Eu acho que todo mundo merece pelo menos uma resposta mais breve, então não vamos perder tempo, tá? O Rafael Bartos pergunta, como conseguir entrar numa galeria? Esse é um assunto que a gente fala com muita frequência. Toda semana. Toda semana, praticamente, não tem problema, a gente repete, porque a gente acredita na missa, a repetição, repetição, até as pessoas a assimilarem. Para se conseguir entrar numa galeria, você tem que fazer sucesso suficiente para conseguir entrar no radar de uma galeria, para ela achar que você é um interessante, um investimento interessante. Para isso, você tem que ter uma construção da sua narrativa, você tem que ter uma produção sólida, você tem que saber exatamente o que você está produzindo, você não tem que ter dúvida, o seu traço tem que ser bom. São tantas coisas para você ser um artista completo, que quando você for um artista completo, você vai falar assim, eu não preciso de galeria. Aí sim, a galeria vai te procurar. É mais ou menos nesse momento. Aí você fala assim, será que eu preciso de uma galeria? Porque uma galeria vai ficar com 50% de tudo. Aliás, é isso. Uma galeria fica com 50% do valor da venda da sua obra de arte. Aí você fala assim, será que não é melhor eu vender por conta própria e não depender de uma galeria? Então, quer falar alguma coisa? Quando você estiver nessa crise, é a hora que é legal de mandar o portfólio, então. Sim, sim. É muito importante que não dá para achar que um galerista vem num cavalo branco e fala assim, pessoal, suba no meu cavalo que eu vou resolver o problema da sua vida, que é um problema difícil, que é de vender a sua própria arte. Não, o galerista, ele quer um artista completo. Por quê? Porque um artista completo é mais fácil de trabalhar, é mais fácil de vender as obras, é mais fácil de explicar sobre a obra de arte. Então, se você não tem uma narrativa ainda sólida sobre o seu trabalho, nem vale a pena você procurar um galerista. Vamos em frente para a gente não perder muito. Eu quero fazer um pouco mais rápida na sua conversa, senão a gente vai falar muito sobre um assunto em si. Filipe Lucas fala assim, onde e como procurar por colecionadores e curadores para viver de arte apenas? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Por quê? Porque os próprios galeristas já fazem essa pergunta. Onde eu vou encontrar novos colecionadores? O que eles fazem? Eles vão a feiras de arte. Nas feiras de arte é onde acontece a grande dança dos colecionadores. Todos os colecionadores que conhecem galeria A, às vezes, não conhecem galeria B. E é nesse momento que eles começam a conhecer. Então, ir para uma feira de arte se tornou um negócio muito lucrativo, mesmo sabendo que um grande stand numa feira de arte custa mais de 100 mil reais. Então, quer dizer, você tem que vender muita obra de arte, às vezes, dependendo da obra, simplesmente uma, para poder pagar as contas. A gente está falando não só do stand, mas de uma série de outras coisas que estão envolvidas num stand. Uma feira fora do país, imagina quanto custa para um galerista aqui no Brasil. Pois é, isso inclusive justifica o porquê de uma galeria, por exemplo, morder 50% do valor da sua obra, porque a galeria não é só uma parede para o artista colocar a obra dele lá. Ela faz todo um trabalho também de inserir esse artista dentro do mercado, colocar o artista no radar, porque ela quer vender. Então, ela vai fazer com que a sua obra de arte chegue nas mãos certas. E, por exemplo, a participação de uma feira grande, com certeza é um investimento gigante que vai ficar por conta da galeria. Mesmo mordendo, como você falou, 50%, muitas galerias ainda fecham. Não é fácil. Bom, como artista, você já acha que é difícil vender sua obra de arte? Para um galerista também é difícil. Ele tem que trabalhar muito nessa parte de marketing. Obviamente, ele vem fazendo isso há muito tempo e esse é o negócio dele. Então, ele construiu a quantidade de clientes que estão dispostos a comprar. Então, fica um pouco mais fácil ao longo do tempo. Como também pode ficar mais fácil ao longo do tempo para você, se você também fizer esse trabalho de construção de clientes, de bancos de dados, bancos de colecionadores, vai anotando e-mails. Todo mundo que você vai conhecendo e vai pedindo indicações. Isso também ajuda, tá bom? Terceira pergunta. Essa é um pouco fora, mas acho que vale a pena. Como é possível se tornar um artista em uma cidade pequena e ter destaque a ponto de chegar a uma galeria? Você pode responder essa, Thaís? Você está em uma cidade pequena. Eu estou em uma cidade pequena. E você é artista. Mas vamos colocar aqui primeiro que eu falo que eu sou artista e o Paulo fala que eu sou artista, mas é por ousadia. Porque, na verdade, a minha produção artística de pintura de telas e tudo mais, não é, infelizmente, ainda o meu ofício principal. Paulo, eu sou designer gráfico, eu escrevo, eu trabalho com comunicação e arte também. Então, não posso dizer, assim, que, nossa, estou dentro da minha carreira, mergulhada 100% na minha produção autoral e a minha narrativa está 100% e nananana. E tudo isso eu estou fazendo em uma cidade pequena. Então, colocando esse cenário aqui atualizado... Então, eu te peço desculpa se for te colocar nessa fervura toda. Desculpa. Não, está tudo bem. É só porque... É só para entender o teor da minha resposta. Porque, por exemplo, se eu tivesse com todas essas solidez em todos esses aspectos que eu acabei de falar, eu diria que o que faltaria para mim... Eu moro no interior da Bahia, eu moro em uma cidade de 5 mil habitantes. Aqui, eu poderia vender algumas obras de arte. Sabe? Mas se eu fosse, por exemplo, querer ser representada por uma galeria de Salvador, não estou nem falando em São Paulo, mas se eu quisesse ser representada por uma galeria de Salvador, eu teria que estar lá, pelo menos uma vez por mês, acredito eu, visitando galerias, indo a vernissagens, conversando com as pessoas, porque isso tudo faz parte, né, Paula? Do processo de você estar dentro, de estar em contato com todos os elementos humanos também do mercado. A gente estava conversando agora, né, que acabou de ser inaugurado o Museu de Arte Contemporânea de Salvador, e eu não estava lá. Então, assim, tem certas coisas que a gente tem que fazer como artista que gera visibilidade, que gera esse network, que eu acho que, quando você está em uma cidade pequena, no interior, você vai ter que fazer alguns deslocamentos para executar. Sim. Eu vou dar um exemplo simples, assim fica fácil de entender. Imagina que eu sou um curador e eu conheço três artistas, todos eles igualmente bons, ok? Só que um deles mora na mesma cidade que eu estou. E eu tenho uma exposição para ser feita aqui, e eu preciso mostrar o lugar. Quem eu vou chamar? Eu vou chamar a pessoa que está mais próxima, que está mais perto. Então, existe a necessidade, sim, ainda hoje, nos tempos de internet, de web3, a gente precisa ter um relacionamento pessoal com as pessoas. Então, você precisa estar nas vendissagens, você precisa estar nas exposições, precisa conversar com as pessoas, precisa ser visto, para que as pessoas lembrem de você no momento que houver uma oportunidade. Então, acho que isso responde a sua pergunta. Próximo. Próximo. Augusto fala assim, sensibilidade artística ou jogar o jogo? Deve ter um equilíbrio sempre? Essa pergunta, Augusto, ela é capciosa. Quando você fala assim, jogar o jogo como se fosse uma coisa ruim. A gente joga o jogo o dia todo, em todos os ramos do mundo que a gente está. Qualquer negócio. Qualquer negócio é jogar o jogo. Isso não significa assim de... Jogar o jogo é quase que... Eu preciso me prostituir para o mercado de arte para poder ter algum tipo de sucesso? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que todos jogam. Não existe uma grande mente dominadora. Falar assim, se você não jogar o meu jogo, você não vai chegar. É uma coisa coletiva. Então, como a gente falou antes, se você não está fazendo parte de um grupo, o grupo não te acolhe, porque o grupo não te conhece. Então, sim, você precisa jogar o jogo em tudo na sua vida. Isso se chama política. Isso se chama diplomacia. Isso faz parte da vida de todos. Os nossos filhos... Eu tenho filhos pequenos. Eles já nascem fazendo diplomacia política comigo o tempo todo. Eu ia falar isso. Você joga o jogo dentro da sua família, amor? O dia todo. O dia todo. O pior de tudo, eu sempre falo que minha filha ela me ameaça com absolutamente nada nas mãos. Só o meu amor por ela, incondicional. Isso já é suficiente para ela ganhar o jogo. Então, sim, precisa jogar o jogo. Isso não é uma coisa negativa. É o que todos nós jogamos para viver em comunidade. Nenhum ser é uma ilha. Todos vivem em comunidade. Ele fez uma... Como era a pergunta? Sensibilidade artística? Sensibilidade artística como antagônico de jogar o jogo. Não, acho que sensibilidade artística faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Próximo. Como saber quais perfis de galeria aceitam o meu tipo de arte? A velha história da galeria de arte. Se você está maduro o suficiente para entrar em uma galeria de arte, você sabe qual é o perfil da galeria de arte. Pesquisando, né? Pesquisando. Bom, aí tem uma pergunta assim. Quais são as principais... A Roberta Lima me pergunta. Quais são as principais galerias de arte em São Paulo? Eu não preciso enumerar. Basta entrar no site da Abacte. Eu vou escrever aqui Abacte, que é a Associação Brasileira das Galerias de Arte. E tem uma lista de todas as galerias, das principais galerias de São Paulo, que estão associadas à Abacte. Então, lá você pode olhar todas elas e aí você pega o link, o link da página de cada uma delas, olha os artistas, veja que tipo de arte eles representam e veja se a sua arte, ela conversa com o estilo de arte dos artistas que ela representa. Então, é uma forma de você entender como funciona. Não tem fórmula mágica, gente. Tem que entrar um por um, analisar, olhar o Instagram, ver o portfólio dos artistas, olhar as obras, dar um trabalhinho. Mas eu vou falar um negócio para vocês. É muito legal você pesquisar site de galeria, porque a gente fez aqui, né? Nossa, a gente aprendeu horrores. A gente aprendeu muita coisa. Que a gente fez uma pesquisa sobre as principais galerias do Brasil. E, gente, até falei para o Paulo, falei, Paulo, nossa, acho que eu não sou uma boa companheira de aventuras aqui com você para fazer essas planilhas, porque a gente estava recolhendo dados técnicos sobre as galerias e os artistas. Mas eu ficava viajando, entendeu? Porque daí olhava um artista e falava, gente, olha que trabalho maravilhoso. E estava eu lá lendo a biografia completa do artista. Então, assim, é um trabalho. É um processo trabalhoso você pesquisar as galerias, mas também é muito engrandecedor. Você aprende bastante, você conhece um monte de artista. Então, recomendo. Mas você sabe que é interessante, que é que no momento que você começou a ler o perfil dos artistas, a biografia dos artistas, você se tornou um artista melhor. Você fala assim, puxa, isso aqui eu não pensei. Por que eu não fiz isso antes? Às vezes, uma pequena pesquisa dessa, que começou de uma forma inocente, que foi fazer um paper, que a gente terminou apresentando nesse simpósio da FGV, a gente terminou aprendendo uma série de coisas e aí a gente falou assim, puxa, e se isso vale para todos eles, por que eu não estou fazendo? Então, às vezes, um stalking em uma galeria de arte é uma forma excelente de você aprender a trabalhar como artista dentro do mercado de arte. Então, vale a pena sim. Aqui, estou falando sobre... Eu não sei se eu passo isso na frente ou não, mas enfim, deixa eu jogar essa pergunta logo para a gente também não enrolar. O Felipe Munhoz fala assim, qual é a sua opinião sobre copropriedade de obras de arte? Com propriedade, eu acredito que sejam dois artistas produzindo uma obra de arte, como, por exemplo, o Warhol e o Basquiat fizeram uma exposição onde os dois pintaram a mesma tela. Existem duplas, existem coletivos, e eu acredito muito nesses coletivos, inclusive muitas galerias representam coletivos. E foi ali que a gente apanhou, porque a gente estava querendo definir o gênero. E essa foi uma questão difícil que depois eu tive que, até na apresentação da GV, falar sobre isso. Porque a gente não conseguia definir se tinha gêneros não binários. Não estava claro nas galerias. Então, tinha masculino, feminino, e tinha os coletivos. E a gente fala assim, e agora, como é que eu faço com coletivo, que são três homens e duas mulheres? Como eu põe isso nas estatísticas? Eu somo todos eles? Então, a gente apanhou. E mesmo os artistas que a gente desconfiava serem não binários, não estava claro. Então, foi difícil a gente catalogar. Bom, enfim, sobre a copropriedade, super possível, e tem vários grupos, vários coletivos, que são representados por artistas e artistas, por galerias, e galerias importantes. O Paulo, será que ele não está fazendo uma pergunta sobre investimento? você comprar uma fração de uma obra de arte, como a gente falou num vídeo um tempo atrás? Talvez seja isso. Então, basta olhar o... Não, pode... Talvez seja isso. A pergunta anterior está certa, mas... Duas pessoas tendo a propriedade de uma obra de arte, talvez seja isso. Então, desculpa, Felipe, se eu entendi errado. Caso seja isso que a Thaís está falando, a gente tem um vídeo completo sobre o assunto. Será que já entrou esse vídeo, Thaís? Não sei, mas a gente deixa o link aqui se ele já tiver saído. Tá, porque o que aconteceu? A gente está gravando uma série de vídeos e esse vídeo de hoje, por exemplo, está sendo gravado aqui e vai ser apresentado aqui umas duas, três semanas. Então, talvez o vídeo que a gente gravou sobre fracionamento de obra de arte, preciso olhar, vai entrar daqui a pouco. Se for isso, aguarde. Se não, eu vou deixar o link embaixo aqui. Bom, é verdade, Thaís, podia ter sido isso e eu estou falando de outra coisa. Mas é que não está clara. Você conhece a história da filha perguntando para o pai, pai, o que é virgem? E ele passa dez minutos explicando o que é virgem para a filha, aí depois a filha pega o azeite e mostra, porque eu não sei o que significa esse azeite virgem. Eu vou dar um exemplo também. Eu tenho um amigo que a filha perguntou, mãe, como eu nasci? E aí ela fez toda a explicação biológica e ela falou assim, eu só queria saber se eu nasci em casa ou no hospital. A gente fica se preparando para essa pergunta, né? Ufa, essa pergunta finalmente chegou e é a minha hora de explicar de uma forma serena, sem nada disso. Bom, aqui tem o Arte Vazio, pergunta, como é possível um artista jovem de 37 anos com 20 anos de estudo, mas não conseguir ter entrado numa galeria? Olha, eu não conheço sua história profundamente e eu não sei quais são esses 20 anos de estudo e eu não sei qual foi o seu... É muito difícil a gente ficar divagando, mas assim, é a mesma pergunta que eu falaria para qualquer pessoa que estudou administração de empresas, assim, olha, como é possível? Eu me formei há mais de 20 anos e eu ainda não sou presidente de uma empresa. Como é possível isso? são muitas questões, são muitas variáveis e muitas delas têm a ver de você estar no lugar certo na hora certa. E aí eu volto com aquela questão de morar no interior, às vezes tem que estar no lugar certo e aí na hora certa e às vezes a oportunidade aparece, né? Só que às vezes a oportunidade... Mas sabe o que eu acho também? Oi? Desculpa. Sabe o que eu acho também? É que a gente fica aqui rezando a missa, falando de todos os aspectos que você sempre traz sobre o que é importante, o que é necessário, o que é básico, essencial para um artista ser percebido por uma galeria, mas ainda que o artista faça toda a lição de casa, o mercado é muito pequeno, né, Paulo? O mercado brasileiro é extremamente pequeno e ele... E às vezes porque você conhece pessoas, você tem uma vantagem que a faculdade não te dá. Então, ele... Assim como tudo, né? Tudo é uma questão de network. E esse vai ser o nosso próximo estúdio, que é um estúdio muito mais complexo, que a gente não só... Hoje a gente sabe quais são os 1.500 artistas mais importantes do mercado brasileiro hoje, porque eles estão nas principais galerias. O segundo passo que a gente vai fazer, aliás, quem quiser ajudar pode escrever, a gente está precisando de ajuda. A gente vai estudar cada um desses artistas, onde eles expuseram e determinar qual é o network, qual é a rede de conexões que essa pessoa fez para chegar onde chegou. Então, sim, é importante as pessoas não só estudarem, mas também serem muito boas em relacionamento e conhecer. Serem muito boas em política. Mas, ao mesmo tempo, ter essa consciência de que o mercado é pequeno. O mercado é pequeno. Então, às vezes, por mais que você faça, jogue todas as peças do jogo corretamente, às vezes, não dá para todo mundo, né? Pois é. Para um nível de você viver bem de arte, talvez não. Talvez valha a pena, como a gente falou no vídeo anterior, ir morar nos Estados Unidos ou na Europa, que é um mercado infinitamente maior. Bom. Como conseguir... O Tiago de Lira pergunta como conseguir um marchand para a negociação dos meus trabalhos? A gente está falando de galerias, praticamente, né? Obviamente, existem marchands independentes, existem marchands que estão nas galerias. E, antes da gente começar a gravar esse nosso vídeo, a gente fez um comentário e é um comentário que é muito verdadeiro. A parte de comercial, a parte de marketing, um artista trabalhar com as redes sociais não é uma coisa fácil. E eu digo que não é uma coisa fácil porque tanto a Thaís quanto eu nós trabalhamos com marketing. E mesmo para a gente, para fazer a divulgação das nossas ações nas redes sociais, não é uma coisa fácil. Obviamente, a gente, com o tempo, eu tenho uma pessoa que é o Vinícius. O Vinícius é uma pessoa... Beijo, Vinícius. Beijo, Vinícius. É, o Vinícius é uma pessoa que está o tempo todo dedicado às redes sociais. Então, todas as publicações que você vê do Arte Índex, do Arte... É o Vinícius que está fazendo. Aliás, esse vídeo, quando ele entrar no seu Instagram, quem fez isso foi o Vinícius. Então, ele é uma pessoa dedicada para fazer isso. Não sou eu que estou fazendo isso. O Vinícius tem o roteiro dele semanal e ele tem terça, quinta e sábado são os dias das publicações, sendo que terça ele faz a quinta e assim vai. E é muito difícil para um artista fazer isso. E, às vezes, um artista não pode pagar uma pessoa para fazer isso. Então, essa é uma questão que é uma grande incógnita. Que, para você crescer como um artista, você tem que ter essas coisas. Você tem que fazer essas coisas. E eu vou fazer uma metáfora aqui. Faltou a metáfora de hoje. A metáfora de hoje é o seguinte. O artista é como se fosse um grande chefe de cozinha. Então, o chefe de cozinha, o que ele sabe fazer bem? Ele sabe fazer pratos elaborados. Este é o negócio dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar um pequeno restaurante de duas mesas. Duas mesas. Então, ele consegue fazer. Ele consegue cozinhar, ele consegue atender, ele consegue ser o sommelier e ele consegue pegar os pedidos, voltar para a cozinha e servir. Ok. Então, ele conseguiu fazer isso. agora, e se ele resolve montar um belíssimo de um restaurante sofisticado, porque ele é um chefe sofisticado, e esse restaurante tem 30, 40 mesas? Ele não vai conseguir se dedicar à produção artística. Ele não vai conseguir atender as mesas. Ele não vai conseguir ser um sommelier. Ele não vai conseguir atender as reservas. Então, não vai funcionar. Ele só vai conseguir se ele terceirizar esses serviços. só que eu vejo que muitos artistas não têm como fazer isso, porque eles não têm os recursos para poderem pagar. É uma incógnita. Eu sinto o sofrimento dos artistas por isso e eu não tenho hoje, aliás, a primeira pergunta sem resposta, eu não tenho a resposta para esse problema. Não tenho. Eu até, em função disso, vou até procurar uma solução através do Art Index para que a gente possa prestar esse tipo de serviço dentro de um sistema que seja possivelmente ou que seja que esteja dentro do orçamento de um artista. Difícil, né, Thaís? Difícil, gente. Nossa, ainda mais agora com redes sociais. Eu não sei vocês, mas assim, o meu Instagram é basicamente vídeo, meme e obra de arte. Mas assim, vídeos hoje no meu Instagram é 90% das publicações que aparecem para mim. Aí imagina, o artista, além de tudo isso que o Paulo falou, ainda tem que gravar vídeo, editar vídeo, legendar vídeo com boa luz, boa... Olha, então assim, a gente sabe que é um sufoco realmente ser artista e fazer a própria divulgação. É por isso também que a coisa de ir para uma galeria para muitos artistas é pegar essa carona na divulgação, no trabalho de comunicação, então chegar... Mas para chegar até lá você tem que fazer a sua própria... Então é complexo e fiquem de olho. Quem sabe a gente consegue aqui através, por meio da plataforma Artíndex, a gente também pela nossa equipe conseguir oferecer de repente algum serviço que atenda o público artístico que a gente consiga fazer um trabalho de divulgação mínimo, né? E o mais interessante de tudo isso é que são poucas as galerias, poucas as galerias que eu conheço e eu sigo todas elas aqui no Brasil que tem uma parte de publicação nas redes sociais de qualidade, que tem um marketing online de qualidade, porque elas não têm. Elas trabalham quase como pequenas vendas de ligação entre pessoas, de pessoa para pessoa. Funciona, funciona, porque elas estão vivas até hoje, mas em termos de publicação de marketing online eu vejo poucas galerias fazendo isso profissionalmente. É verdade. Não quero acabar esse vídeo com um tom pessimista, mas eu entendo a dificuldade e em função disso, aliás, o Artíndex entrou em função de uma série de dificuldades dos artistas se organizarem, de terem um site, foi por isso que a gente criou o Artíndex para prestar esse tipo de serviço. E eu entendo as dificuldades da parte de marketing e a gente vai pensar em uma solução para que a gente possa ajudar as pessoas a se profissionalizarem ainda mais. Bom, palavra de esperança desse vídeo hoje, desse episódio hoje é você não está só, todos nós estamos nesse mesmo barco. A vantagem é o seguinte, você não está só, muita gente, a maioria não faz nada mesmo, o que significa que se você fizer um pouquinho, você vai estar na frente. então talvez você não precisa ser um cara extremamente eficiente nas redes sociais, mas se você fizer uma ação pequena nas redes sociais vai te render muito mais do que qualquer outro artista que poderia ser o concorrente nesse momento. É isso, Paulo. Saia de casa, vá nas organizagens, vá conhecer gente, porque eu não tenho a menor dúvida que palavra de boca em boca funciona melhor do que qualquer coisa nas redes sociais, então vai atrás de pessoas, conheça gente, conheça curadores, conheça galeristas, eventualmente as coisas vão começar da certa. Artistas? Artistas também, junte-se, faça grupos de artistas, é legal assim, você junta artistas, às vezes tem aquele dia que todo mundo quer chorar na pia, todo mundo chora na pia porque é legal fazer parte de grupos, o Picasso fazia isso, o Dalí fazia isso, todo mundo fazia isso, todos fizeram parte de grupos importantes, então passa isso também. Bom, a gente respondeu praticamente tudo, acho que não esqueci nada, é isso mesmo. Muito obrigada para vocês que nos acompanharam até o final, esperamos profundamente que as respostas que demos aqui, essas conversas, debates, essas reflexões tenham esclarecido alguma coisa dentro da sua carreira, se você ficou com alguma dúvida e quiser colaborar aqui com a nossa discussão, não deixe de comentar aqui embaixo, a gente lê e responde a todos os comentários de vocês, se você está nos acompanhando pelo podcast, não deixe de avaliar e recomendar esse episódio para algum artista ou alguma artista que vai gostar também. Muito obrigada então e até a próxima. Tchau pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.